Vinde Espírito Santo, vinde a nós pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Frei Joaquim do Monte Carmelo, Dona Silvana da Rocha, tão devolta do Santíssimo Rosário, da Nossa Mãe Maria Santíssima, pelos méritos daqueles benditos pescadores que com tanto amor rezaram, perseveraram no amor de Maria Santíssima e propagaram a sua devoção, a devoção ao Santo Rosário que rezavam a todos. Vinde Espírito Santo, vinde a nós pelos méritos quase infinitos de Maria Santíssima, a Senhora Aparecida, a Virgem concebida sem pecado, vinde sobre nós hoje no dia da festa dela, vinde para restaurar as nossas almas, Sim, hoje, 40 anos depois da restauração de sua imagem, na festa da restauração de sua imagem, restaurai também as nossas vidas Espírito Santo, restaurai em nós a beleza da nossa alma destruída pelo pecado, restaurai a fé da nossa alma, restaurai o amor da nossa alma, restaurai a devoção a Nossa Senhora na nossa alma, restaurai o amor, o fervor no Santo Rosário na nossa alma, restaurai o fervor no vosso serviço, no serviço da Nossa Mãe Maria Santíssima, nas nossas almas, restaurai em nós a oração, restaurai em nós o Espírito de sacrifício perdido por termos torporizado, enfraquecido nossas almas com tantos prazeres, com tantas coisas mundanas, restaurai na nossa alma, restaurai na nossa alma, restaurai na nossa alma, restaurai na nossa alma, aquele coração pobre, que no passado não queria nada das coisas mundanas, só queria Deus, seu amor, seus bens celestiais, restaurai em nós, aquele coração puro que tínhamos, quando saímos do batismo, coração que não tinha nada das coisas mundanas, para manchá-lo, para enchê-lo de malícia, para enchê-lo de maldade, vinde Espírito Santo, para restaurar nosso coração, e nos dar um novo coração, arruinamos, estragamos nossas almas, a beleza de nossas almas, mas vós e a Nossa Mãe Santíssima, podeis restaurar essa beleza, vinde com a Senhora Aparecida, para restaurar a beleza das nossas almas, para restaurar a beleza de nossos corações, para restaurar em nós a fé, a oração, o amor a Deus, vinde Espírito Santo, para restaurar a nossa vida, a nossa família, restaurar o Brasil, e finalmente, instaurar em nós e no meio de nós, vosso reino de amor eterno, pelos méritos da Senhora Aparecida, hoje, hoje, 40 anos depois, restaurar a festa de restauração dela, pelos méritos dela, pelo amor dela, vós, vinde Espírito Santo, restaurar nossas almas, restaurar em nós, a chama do verdadeiro amor, restaurar em nós, o desejo do céu e da santidade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, ó Espírito Santo, vinde os corações dos nossos fiéis, Vinde, ó Espírito Santo, vinde, ó Espírito Santo, vinde, ó Espírito Santo, vinde os corações dos nossos fiéis, Vinde os corações dos nossos fiéis, A base da terra Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a base da terra Doce, doce Espírito Santo E sempre quero ser Tamanho meu Senhor Doce, doce Espírito Santo Fazer também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei Se eu conhecer Eu trocarei Se eu conhecer Eu trago Eu trocarei Eu trago Eu trago E eu trago A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, eu sou a Imaculada Conceição, o grande sinal que apareceu no céu do Brasil para dar a todos os meus filhos o sinal materno de minha presença, de meu amor e da esperança de que verdadeiramente esta terra, tão amada por mim, mas tão insidiada pelo meu adversário, será por fim libertada por mim das garras dele, de todas as obras malignas dele e finalmente o Brasil será verdadeiramente a terra de Santa Cruz, a terra do Sagrado Coração de Jesus, a terra de Santa Maria, sou a Imaculada Conceição aparecida no Rio Paraíba, sou a Rainha e Mensageira da Paz, aqui nesta cidade de Jacareí, aparecida para o meu filho Marcos, para chamar todos os meus filhos a oração, ao sacrifício e a penitência e para terminar, por meio dele e com vocês, o plano de salvação que iniciei há 300 anos atrás em Aparecida. Sim, sou a mulher terrível, como exército em ordem de batalha, vestida de sol, bela como a lua, coroada com as estrelas do poder do Senhor. Avançarei contra o meu inimigo, levando atrás de mim, junto comigo, os meus filhos fiéis e obedientes, que obedecem minhas mensagens, que rezam o meu Santíssimo Rosário, que é a arma infalível de salvação do mundo e para alcançar a paz. E juntos venceremos o grande dragão infernal. Sou a Imaculada Conceição aparecida, a Rainha e Mensageira da Paz, que há 300 anos, neste Vale do Paraíba, predileto e escolhido por mim, verdadeira terra de graça e de bênção, vou salvar todos os meus filhos, vou salvar o Brasil e vou verdadeiramente, aqui neste vale, estabelecer definitivamente minha tenda, minha morada real com os meus filhos, onde eu lhes dispensarei, todo bem e toda graça. Avante meus filhos, pelo poder do meu Rosário triunfarei, pelo poder do meu Rosário vocês triunfarão. Não tenham medo, rezem, rezem, rezem. Minha vitória se aproxima e a profecia de Fátima será enfim cumprida. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Mas temos ainda muito que restaurar, pois os estragos que o meu inimigo causou no Brasil e no mundo foram muito grandes, profundos e gravíssimos. Por isso, neste ano dos 40 anos do aniversário da restauração de minha imagem de Aparecida, convido a vocês a se unirem a mim para restaurar o Brasil, para restaurar as almas, as famílias, a juventude, fazendo os meus cenáculos por toda parte, levando as minhas mensagens a todos os meus filhos e tudo fazendo para restaurar a graça santificante, a beleza da graça das almas que foram destruídas pelo meu inimigo. A beleza da graça nas almas deve ser restaurada, como minha imagem foi restaurada. E isso será feito por mim, juntamente com vocês, meus soldados, meus filhos fiéis. Por isso, vão por toda parte, restaurando as almas juntamente comigo e fazendo novamente a minha imagem materna se refletir nelas, brilhar nelas para que toda a humanidade possa ver, enfim, minha face bela, materna, amável, cheia de amor e misericórdia, perfeita, toda pura. E assim, a beleza, a minha beleza maternal esmague e vença a fealdade, a feiura de Satanás, do pecado, do comunismo, do ateísmo e de toda forma de mal. Por isso, meus filhos, conto com vocês, avante, avante no mês do meu rosário, rezem o meu rosário sempre mais, cada vez mais e não diminuam nunca, porque se diminuírem o mal voltará. Rezem, rezem, rezem meus filhos, para que a verdade apareça, triunfe e todos sejam libertados e salvos pela verdade. Eu estou com vocês e nunca, nunca os deixarei. A todos abençoo, especialmente a você, meu filhinho Marcos. Verdadeiramente, os rosários meditados, horas de oração, filmes e tudo mais que você fez para mim, foram a causa da salvação e libertação do Brasil nesses anos, como você disse. Sim, eram precisos milhões de rosários dos brasileiros para que o Brasil fosse salvo. Eles não rezaram. Então, você teve que fazer isso no lugar deles. Como? Fazendo os rosários meditados para mim, fazendo as horas de oração, as trezenas, as setenas para mim, os filmes para mim. Sim, tudo isso foi aceito pelo Pai e por mim, como se fossem horas de oração rezadas por você, o equivalente a 10 mil horas de oração. Essas 10 mil horas de oração que você ofereceu, porque o seu trabalho, feito comigo e por meio de mim, se tornou oração mística, que subiu ao céu como um grande poder para salvar o Brasil. Isto é a causa da salvação do Brasil. Por isso, filhinho, seja feliz, sinta-se feliz, porque verdadeiramente seu trabalho, transformado em oração mística, agora voltará para o Brasil em forma de muitas e muitas bênçãos, muitas e muitas graças e vitórias do meu coração. E continue, para que o mal jamais, jamais triunfe e sempre mais eu, a Senhora Aparecida, a sua Rainha, a sua Mensageira da Paz, sempre mais, seja conhecida, amada, louvada, bendita, imitada e obedecida por todos os meus filhos brasileiros e os meus filhos do mundo inteiro, pois esta é a única forma de esmagar Satanás e não permitir seu retorno. Avante, avante, sempre mais com a oração, o sacrifício e a penitência. Sou a Rainha do Brasil e por isso vou salvar pelo poder do meu rosário, da minha medalha da paz, do meu escapulário cinza da paz, dos rosários meditados do meu filho Marcos, das trezenas, setenas e horas de oração, salvarei o Brasil e o transformarei verdadeiramente no jardim de graça, beleza e santidade do meu coração imaculado. A todos, abençoo com amor e também a você, meu amadíssimo filhinho Carlos Tadeu, eis a mensagem do dia 7 para você hoje. Filho, nada tema, sou a sua mãe, estou ao seu lado e nunca te abandonarei, medita sempre mais as minhas mensagens, lê, reza, foge, foge do bulício do mundo, foge filho também dos conselhos que deves dar às outras pessoas, muitos desses aconselhamentos não levam a nada, dedica o seu tempo a meditar mais a minha palavra, a refletir, a alimentar o seu coração e a sua alma com o conhecimento que ofereço nas minhas mensagens, na vida dos santos e também nas meditações que eu te indicar, sim, você deve agora filho meu, ler a vida do meu filho Geraldo Magela profundamente, também, ler a vida do meu servo Bruno, São Bruno, e também a vida do meu servo São Domingos, você deve ser como eles, você deve salvar almas como eles, você deve amar-me como eles, por isso, te digo, deixa, deixa as pessoas se aconselharem com as minhas mensagens e você, passe mais tempo comigo na oração e na meditação, eu cuidarei delas, não se preocupe, também, filho meu, quero dizer a você, que quando a minha imagem foi encontrada pelos meus pescadores, eles naquele momento tiveram uma visão minha e nesta visão eles viram você, bem ali, onde minha imagem foi encontrada, viram você, viram também o meu filhinho Marcos, conheceram por revelação divina a minha obra de salvação, que aqui seria terminada e então eu pedi a eles que dali em diante todas as orações e todos os sacrifícios que eles fizessem que oferecessem por você para que agora você pudesse receber grandes graças com o filho que te dei e cumprir a grande missão de salvar almas e estabelecer no mundo o reino do meu imaculado coração. Silvana, Felipe e João jejuavam por você todas as quartas-feiras e Atanásio depois quando ficou custodiando minha imagem jejuava por você todas as terças-feiras todos os terços que eles rezavam ofereciam por você e também pelo meu filhinho Marcos por isso filho meu alegre seu coração porque aqueles três benditos pescadores muito amaram a você muito rezaram por você e muito jejuaram mortificaram a carne por você alegre-se nas suas aflições eles te ajudarão nas suas provações eles serão seu consolo serão seus amigos e também serão seus protetores recorra a eles com confiança e você sentirá que não está sozinho e que ao seu lado aqueles meus humildes filhos que na terra não eram considerados por ninguém eram tidos como nada e que agora no céu ocupam tronos brilhantíssimos moradas mansões rutilantes de glória e que tem grandes méritos diante do senhor irão muito ajudar a você eu te abençoo e te digo mamãe te ama mamãe está sentindo as suas orações e não deixará faltar a você no momento certo a graça o socorro o perpétuo socorro do meu amor que não passa jamais obrigada por ter vindo mamãe está muito consolada por você 279 mil espinhos saíram do meu coração pelas suas orações e pela sua presença aqui continue rezando filhinho mamãe está feliz e contente com você eu te abençoo e abençoo também os meus escravos de amor os meus filhos que todos os anos nestes dias vem aqui para me louvar e me consolar para me bendizer e para glorificar comigo o senhor a todos estes meus filhos abraço abençoo e amo derramando minhas bênçãos agora de aparecida de fátima e de jacareia abençoo 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 e an E aí 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 E aí